Olá, eu sou Márcio Adalto e o STJ Notícias de hoje começa com os seguintes destaques. Corte especial aprova súmula sobre surdez unilateral em concurso público. Mãe é responsabilizada por agressão de filho maior esquizofrênico. E no estúdio vamos falar sobre ofensas cometidas pela internet. Tudo isso e muito mais agora no STJ Notícias que começa conectado a você. O STJ Notícias começa falando sobre o caso de uma mulher que foi agredida na rua por um homem e resolveu recorrer à justiça para buscar seus direitos. Só que um detalhe gerou polêmica. O agressor é esquizofrênico. O caso chegou ao STJ e os ministros decidiram que a responsável pela agressão é a mãe dele. O caso aconteceu em 2000. Na ação, a autora disse que foi agredida com um chute pelo rapaz que sofre de esquizofrenia. Inclusive, ele já havia sido internado por várias vezes para tratamento. Ela processou não só o homem, mas também a mãe dele por falta de cuidado com o filho, mesmo sendo maior de idade. Mas a autora da ação acabou sendo processada também pela mãe do rapaz, que alegou ter sofrido danos morais, já que o caso foi parar na imprensa e a família ficou exposta. O Tribunal de Justiça Estadual condenou a mãe a pagar uma indenização de 15 mil reais. Quanto ao processo contra a vítima, o pedido não foi aceito pelo juiz. No STJ, o ministro Antônio Carlos Ferreira lembrou que a mãe sabia da condição do filho e foi omissa no cumprimento de suas obrigações. Por isso, ela deve ser responsabilizada pelos danos causados por ele e manteve a condenação. Em Goiás, uma faculdade alterou a duração de um curso, que era de dois anos e passou a ser de quatro anos. Muitos alunos não gostaram da mudança. Alguns procuraram a justiça e um deles recebeu 10 mil reais da instituição. A indenização por danos morais foi estipulada pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma faculdade tem autonomia de acabar com um curso quando bem entender, mas deve oferecer alternativas para os estudantes. Esse foi o entendimento do ministro Luiz Felipe Salomão ao analisar um caso de um estudante de Goiás que teve o curso sequencial de dois anos, substituído para bacharelado, com duração de quatro anos. Em defesa ao STJ, o estudante alegou que não teria condições financeiras para pagar mais dois anos de mensalidades. Diante disso, ele foi forçado a interromper os estudos, o que teria causado transtornos e atrapalhado o crescimento profissional dele. Os ministros da quarta turma entenderam que a atitude da faculdade foi abusiva, já que não ficou demonstrado o interesse da instituição em manter ou facilitar a continuidade do estudo em outra instituição para os alunos que não teriam condições de fazer o bacharelado. Este advogado explica que as faculdades particulares devem seguir as regras de defesa do consumidor e oferecer alternativas diante das mudanças. Então, nesse caso em específico, vigoram normas de proteção ao consumidor e de igual modo também vigoram normas de teoria geral do próprio direito, que é a manutenção dos pactos iniciais firmados. Então, tendo em conta esses aspectos, foi que a decisão do Superior Tribunal de Justiça entendeu por dar maior proteção às normas de defesa do consumidor, em que, pese, volto a salientar as prerrogativas existentes às instituições universitárias de poderem modular seus cursos, inclusive extinguindos, de acordo com o Conselho Nacional de Educação. Veja só essa. Um homem emitiu cheques sem fundos e teve o nome inserido na Serasa. Acontece que ele não foi comunicado previamente. Ele, então, recorreu à Justiça e o caso veio parar aqui no STJ. Os ministros entenderam que a falta de notificação prévia é motivo suficiente para o cancelamento da inscrição no Cadastro de Proteção ao Crédito, ainda que o consumidor assuma a existência da dívida. O repórter Rafael Porfírio conversou com uma advogada sobre esse assunto. Vamos ver. Esse caso chegou ao STJ depois que o Tribunal de Justiça do Paraná entendeu que a falta do aviso não leva ao cancelamento do registro, já que a discussão não é a inexistência da dívida. E foi justamente esse o debate entre os ministros da terceira turma. O relator do caso, o ministro Vilas Boascoeva, entendeu que o fato do consumidor não ser notificado é motivo suficiente para a retirada do nome da pessoa do cadastro de inadimplentes. E para falar mais sobre esse assunto, ao meu lado, a advogada Cláudia Vieira, bem-vinda ao STJ Notícias. Cláudia, explica para a gente. Quer dizer que o consumidor deve ser sempre notificado caso tenha um nome incluído na lista de inadimplentes. Isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor? Sim, isso está previsto no Código de Defesa do Consumidor, no artigo 43, parágrafo 2º, em que diz que todo consumidor deve ser notificado se seu nome for inscrito nos órgãos de inadimplentes. Entendi. E a decisão do ministro seguiu nesse entendimento, então, nesse sentido? Sim, seguiu nesse entendimento, inclusive nos casos em que o consumidor reconhece a dívida. Ele tem o direito de ter o seu nome retirado dos órgãos de inadimplentes, porém, não tem o direito a dano moral, uma vez que ele reconheceu a dívida dele. Entendi. Ou seja, nesse caso, ele reconhece a dívida, mas com o nome limpo? Sim, ele tem o nome limpo, tem o nome retirado dos órgãos de inadimplentes, porém, ele continua com a dívida, uma vez que ele reconheceu a dívida e tem que pagar. Ok. Cláudia, muito obrigado pela participação aqui no STJ Notícias. Olha, nesse caso, o ministro restabeleceu a sentença de primeira instância, que determinou o cancelamento do registro dos cheques na Serasa no prazo de 10 dias sob multa de R$ 30 mil. Título protestado em cartório pode ser suspenso na Justiça, desde que o devedor apresente algum tipo de garantia para quitar a dívida. A repórter Kátia Gomes explica melhor isso para a gente. De acordo com a decisão do STJ, um juiz pode determinar que um protesto em cartório seja suspenso caso o devedor vá à Justiça, apresentando alguma coisa como garantia de pagamento a quem precisa receber. Essa garantia deverá ter o valor da dívida. O automóvel é um bem material que pode ser dado como garantia. O ministro Luiz Felipe Salomão, relator do processo, lembrou que essa medida está prevista no Código de Processo Civil e que ela pode evitar atraso na decisão do juiz. Mas o ministro lembrou que se o juiz decidir suspender a cobrança sem que o devedor apresente uma garantia, ele vai precisar justificar o motivo. A decisão do STJ servirá de base para os tribunais de todo o país quando julgarem esse tipo de caso. Toda semana a rádio do STJ prepara uma programação recheada de notícias e informações do tribunal. E essa semana vem novidade por aí. E quem conta pra gente é o repórter William Nascimento. Oi William, o que está vendo aí? O que vocês prepararam essa semana? Olá Damaris. Bom, na próxima segunda-feira, nosso tribunal vai receber aqui uma série de especialistas, uma audiência pública sobre telefonia, onde vão ser ouvidas as entidades de defesa dos direitos dos consumidores e também as empresas de telefonia sobre o cancelamento, a alulação do plano de internet para celulares pré-pagos. Nossa equipe vai fazer uma cobertura especial nesse evento, então você vai conferir todos os detalhes dessa audiência pública. Já no quadro STJ Entrevista, o repórter André Justi entrevistou um criminalista muito famoso aqui em Brasília e ele vai explicar a diferença entre os crimes de contrabando e descaminho. Quais as penas previstas para cada caso, né? Enfim, está muito interessante essa entrevista. Lembrando que também na próxima semana vai ao ar a série sobre inclusão social. nós vamos entender como está a situação das pessoas com deficiência no mercado de trabalho, na educação, enfim, a acessibilidade dessas pessoas. Tudo isso numa linguagem simples, didática, vale a pena conferir. Obrigada, William. Lembrando que essas e outras reportagens da rádio aqui do STJ, você pode conferir no site do Tribunal, www.stj.jus.br, no ícone rádio. O STJ Notícias faz agora um breve intervalo e na volta vamos falar sobre ofensas virtuais. Você vai saber como se prevenir desse tipo de ataque e como denunciar caso seja uma vítima. Os detalhes daqui a pouquinho, não sai daí, hein? Eu já volto. Nem sempre o violentador está fora de casa. O abuso sexual doméstico é praticado por pessoa conhecida, o que aumenta a chance da violência se repetir. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Estamos de volta e o assunto agora é ofensa virtual. Para o STJ, o provedor de internet só pode ser responsabilizado se o conteúdo ofensivo permanecer no ar, mesmo depois da empresa ter sido notificada. Na reportagem especial de Rafael Porfírio, você vai saber um pouco mais sobre esse tipo de crime e o que deve ser feito por quem for vítima dessas ofensas. Mais de 50% dos brasileiros estão conectados à internet. E de acordo com o IBGE, o Brasil é um dos países líderes em número de usuários de Facebook, Twitter e YouTube. Mas com a popularização do acesso à internet, a falsa sensação de anonimato e impunidade parece estimular milhares de internautas a publicarem o que querem, sem pensar nas consequências do que estão escrevendo. Em um enter você pode cometer um crime, é como se fosse uma arma. Um enter hoje é uma arma, então essas pessoas que às vezes ficam em computadores, na madrugada, acham que ninguém está vendo, em um botãozinho ali você pode estar cometendo um baita crime. A internet, ela gera essa sensação de impunidade, de anônimo, anonimato, mas é uma sensação falsa. Ela vai deixar pistas como qualquer crime. Então não adianta ser um nick falso, um outro computador, a gente vai chegar, a gente vai, pode demorar um pouquinho mais, mas a gente chega, descobre quem é, identifica e essa pessoa vai responder criminalmente pela ofensa. Hoje, com apenas um clique, é possível dar um print na tela do computador ou do celular e copiar a postagem que poderá servir de prova para a vítima na hora de registrar um boletim de ocorrência na polícia. Feito o boletim, é encaminhado para a sessão, que vai investigar esse tipo de crime, que é um crime tecnológico, vai tentar se localizar esse agressor, esse ofensor. Quando nós conseguimos identificá-lo, o perfil, tudo, ele vai ser ouvido na delegacia. Sendo ouvido na delegacia, vai ser reduzido, o que a gente chama de reduzido a termo, A gente vai encaminhar tudo para vários especiais do Tribunal de Justiça, onde todo o processo é encaminhado. Essas pessoas vão ser ouvidas, onde vai ser tentada uma conciliação entre eles. E isso aconteceu com a Miss Pulsais e Janaína. Foi só ela postar essa foto em uma rede social que as ofensas começaram. Ela participava, junto com outras amigas, de um protesto contra gordofobia na esplanada dos ministérios em Brasília. Ao ver as fotos, um policial militar publicou posts chamando as modelos de criaturas bizarras, entre outras agressões. Ele coloca que ele tem aversão a mulheres gordas, que ele odeia mulheres gordas, que ele até foi, eu achei uma coisa absurda, ele dizer que as mulheres gordas tinham que fazer sexo com animais. Depois que o caso ganhou repercussão, as publicações foram apagadas. Mas Janaína registrou uma ocorrência na polícia. Janaína, depois disso, o que aconteceu? Nós registramos a ocorrência e falaram que eu ia ser chamada, tanto a mim quanto o PM. Mas até hoje não foi chamado. Então eu não sei por que não foi chamado até hoje. Mas teve uma outra pessoa também que fez ofensas. Essa pessoa você conseguiu, pelo menos, encontrar com ela? Encontrei pessoalmente. O meu sonho era encontrar pessoalmente e querer saber por que ele tem tanta aversão a pessoas obesas. e a gente teve a primeira audiência, fomos no fórum, na sala da conciliadora. Só que lá, infelizmente, ele ainda me chamou de gorda, na sala da conciliadora, jogou o papel no chão e foi embora. E a conciliadora só me orientou a desistir, porque ele já tinha 30 processos nas costas. Então eu não pude fazer nada. Vale lembrar que a punição não é só para quem está do outro lado da tela postando a ofensa. Mas também quem compartilha a ofensa, quem dá aquele ok assim, clicando em curtir, o que leu. Nos últimos seis anos, passaram pela justiça brasileira mais de 500 casos de vítimas de ameaça, injúria, calúnia, difamação, falsa identidade. A maioria foi condenada a pagar fiança de 20 a 30 mil reais. É, quem ofende uma pessoa na internet já é punida de acordo com o Código Penal. E tem leis, viu? Quer saber mais? Existem duas leis, a lei Carolina Dickmann e o marco civil da internet. Essas leis, elas se enquadram, por exemplo, no caso da Janaína, que foi ofendida, sofreu difamação, porque postou uma foto contra a gordofobia. Sim, no caso, o marco civil, ele vem explicando como ela procede no caso de haver essa difamação na internet, como, por exemplo, requerer ao provedor de internet que retire, se ele não retirar, ele, então, responde subsidiariamente à vítima. E a lei Carolina Dickmann, ela já vem no sentido do anonimato, como fazer nos casos em que existe uma lacuna sem se saber o que foi feito, quem fez, de preservação de dados mesmo. Então, essa diferença em relação à questão do procedimento. Então, são normas procedimentais para que a lei, o código penal, seja efetivamente aplicado à vida real. É, o judiciário está atento aos direitos das pessoas que se sentem ofendidas na internet. Um levantamento inédito elaborado pelo STJ reúne os principais julgamentos relacionados a crimes virtuais contra a honra. são casos de pessoas que recorreram ao judiciário por serem vítimas de ofensas postadas na internet. Essa iniciativa do STJ pretende dar mais agilidades aos julgamentos semelhantes que chegam ao judiciário, já que as decisões da Corte Superior possuem efeito vinculante, ou seja, servem de referência para as instâncias inferiores. E hoje aqui no estúdio eu recebo o advogado Eduardo Moretti que é especialista em direito da internet. Ele vai explicar para a gente algumas questões enviadas para a página do STJ no Facebook e também para o nosso WhatsApp. Doutor Moretti, muito obrigado pela presença do senhor aqui. Obrigado pelo convite. Bom, nós já começamos direto com a primeira questão da Luísa Telles. Ela diz, caso me sinta ofendida com algum comentário ou postagem, como devo proceder? Existe alguma punição já prevista? Luísa, existem dois caminhos possíveis a partir de uma postagem como essa. Em uma rede social como o Facebook você pode denunciar esse post para que ele seja excluído pela própria rede social ou você pode dar um print nessa tela, salvar esse documento como arquivo, buscar uma delegacia de justiça e isso varia de cada estado. Às vezes tem uma delegacia especializada ou não. Aqui em Brasília, por exemplo, você pode procurar qualquer delegacia de justiça, registrar um boletim de ocorrência e se essa mensagem configurar um crime contra a honra por exemplo, como calúnia, injúria, difamação ou mesmo ameaça, vai ser instaurado um inquérito penal e essa pessoa vai responder penalmente pela conduta praticada. Tá certo. Então, doutor, vamos para a próxima questão da Juliana Ávila de Goiânia. declarações feitas de forma anônima, podem acabar em processos na justiça? Juliana, não existe a possibilidade de se transferir de forma completa anônima na internet. Então, todo usuário conectado à internet tem um IP, um protocolo IP, tem um endereço eletrônico que é possível identificar aquele computador de onde partiu aquela informação. Então, mesmo que aparentemente seja anônima aquela postagem, de fato, ela não é anônima e é possível se identificar a partir de qual computador ela surgiu. Tá certo. Vamos para a próxima, então, da Carmen Lúcia aqui de Planaltina do Distrito Federal. Quando a ofensa é feita pela internet, a pena pode ser agravada? Carmen, não. O Código Penal alcança para os crimes contra a honra da mesma forma, da forma parecida que tem no mundo real ou que existe no mundo virtual. Existem alguns crimes que são específicos da internet e que vão ter postagens, vão ter penalidades específicas, como no caso da lei Carolina Dickmann. Ou seja, invadir um computador alheio derrubando o sistema de segurança ou tirar um site do ar, aí vai ter uma pena específica que não está prevista no Código Penal porque ele é de 1940 e nem existe internet. Mas, enfim, em geral, as penas são as mesmas. Tá certo. Próxima questão é da Mary Quaresma. Ela diz o seguinte, postagens podem ser consideradas provas judiciais em todas as varas da justiça? Sim, as postagens podem ser consideradas provas judiciais, mas isso, de forma eletrônica. Então, é importante salvar esse arquivo, fazer um print screen dessa tela e não só imprimir esse arquivo. O documento impresso é muito frágil porque ele pode ser muito manipulado, é muito facilmente manipulado. Então, salve o print screen dessa tela de modo que isso possa ser periciado depois e possa ser utilizado judicialmente. Tranquilo, vamos então para a próxima. A próxima é do Fabiano Andrade. Ele diz o seguinte, como identificar os ofensores? Qual a maior indenização já paga nesse tipo de situação no Brasil? Ele é bem pontual. O senhor tem memória aí? Qual foi? Fabiano, a primeira parte da sua pergunta, como identificar os ofensores? A partir de um registro, um boletim de ocorrência ou de uma ação judicial, é feita a quebra de sigilo telemático, com essa quebra de sigilo é identificado o endereço de IP de onde surgiu essa mensagem e esse usuário é identificado? A segunda parte da sua pergunta, qual a maior indenização já paga nesse tipo de situação no Brasil? Esse é um caso novo, o mundo virtual está entrando na jurisprudência desde muito pouco tempo, isso varia muito de caso a caso. Então, as maiores indenizações estão relacionadas às celebridades e a divulgação de conteúdo ofensivo, a honra das celebridades pela repercussão que causam. Eu não tenho valor agora para te indicar, mas vale uma pesquisa no site do STJ. É certo. A gente vê que essas ofensas, elas vêm em cadeia, a gente teve agora da Thais Araújo, sempre na mídia, com fotos, enfim, e uma específica, um grupo parece que decidiu difamá-la. É comum isso? As pessoas vão criticando as outras, impulsionadas por outras críticas já existentes? É, e existe algo interessante, um fenômeno interessante que está acontecendo na jurisprudência no Brasil. As pessoas que curtem ou compartilham um conteúdo criminoso estão sendo corresponsabilizadas por terem curtido e compartilhado. É como se alguém postasse, colocasse um post criminoso ou ilegal de alguma forma e todo mundo que curtiu esse post ou que compartilhou fosse corresponsável. Então, o Tribunal de Justiça de São Paulo, de forma muito contemporânea, passou a decidir de forma muito recente, agora ainda esse ano, que as pessoas que curtem e compartilham posts legais são corresponsáveis e podem ser responsabilizadas tanto penal quanto civilmente. Vamos para a próxima, então, do Rogério Mota, essa dúvida veio de Belo Horizonte. Ele diz o seguinte, o provedor da conexão deve fornecer os dados do IP do autor da ofensa? Como é que isso é feito? Rogério, essa é uma pergunta importante e cabe a gente estabelecer uns parâmetros para entender como funciona. O marco civil da internet que entrou em vigor no ano passado, ele estabelece a privacidade dos usuários na rede. Então, em geral, usuários estão navegando de forma privada sem terem seus dados expostos. Nos casos de uma prática ilegal, é necessário ou registrar um boletim de ocorrência no primeiro momento ou o ajuizamento de uma ação penal para que essa quebra de sigilo seja autorizada. Então, a partir de uma autorização judicial, determinando que essa quebra de sigilo telemático seja feita, aí sim, esses dados são entregues ao autor da ofensa. Mas eles não podem ser entregues sem uma determinação judicial prévia. E essa é uma das principais garantias previstas no marco civil da internet. Então, é possível entregar? Sim, é possível, desde que haja uma autorização judicial prévia. Como isso é feito? Através ou de um boletim de ocorrência do registro que vai virar um inquérito penal ou a partir de uma ação penal proposta pela própria vítima. Tá certo. O nosso tempo está acabando, mas vamos para a próxima questão do Alexandre Batista de Souza, de Mossoró, lá no Rio Grande do Norte. É possível combater o crime cibernético? bem enfático. É possível, nós temos uma equipe extremamente especializada dentro da Polícia Federal, que é o GRCC, que faz um trabalho incrível, por exemplo, nas questões de pedofilia e muitas redes no mundo de pedofilia são descobertas a partir de um trabalho realizado no Brasil pela Polícia Federal, que comunica a Interpol e prende os praticantes desse crime. Então, da mesma forma que começaram a existir os cibercriminosos, surgiram os cybercops. estão os policiais específicos no mundo virtual que estão fazendo um belo trabalho e a Polícia Federal é exemplo disso no país. E assim a gente termina a entrevista de hoje. Muito obrigado, doutor, pela sua presença. Obrigado pela oportunidade. Até uma próxima. Até a próxima. Bom, agora a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouco você vai saber o que foi notícia aqui no Superior Tribunal de Justiça. Até já. O violentador pode estar mais perto do que você imagina e o silêncio é um aliado da violência. A exploração sexual infantil rouba da criança o tempo para brincar, estudar, aprender e viver. Superior Tribunal de Justiça O Tribunal da Cidadania Quase todo mundo sabe que farmácia sem farmacêutico é contra a lei. E uma decisão do STJ vai além. O profissional também precisa estar presente nas distribuidoras de medicamentos. Quem explica é o repórter André Giusti. A lei que obriga a presença de um farmacêutico nas farmácias durante todo o horário de funcionamento é da década de 1970. O farmacêutico é responsável pela conservação higiene e armazenamento dos remédios nas prateleiras e depósito da loja. E claro, por orientar o paciente. Por exemplo, os pacientes com mais idade, os idosos, eles serão mais bem assistidos com a receita do seu médico, ele vai vir e nós vamos ajudá-lo a tomar de forma correta sem o esquecimento que normalmente existe nessa idade de tomada de algum medicamento. Quando saem dos laboratórios e vão para as farmácias os remédios passam por uma etapa chamada distribuição que inclui o transporte. Ela não é visível para o consumidor mas é tão importante quanto as outras duas. A gente tem que lembrar que durante o processo de transporte pode ocorrer umidade, luz excessiva, a trepidação pode quebrar os frascos, né? a gente tem o medicamento sendo sacudido ali de uma forma isso pode afetar sim ou acelera a degradação ou pode até afetar a própria degradação mesmo. Para evitar justamente que esses problemas acontecessem há quase 15 anos o Congresso Nacional aprovou uma medida provisória que tem força de lei obrigando os laboratórios a colocarem farmacêuticos também tomando conta da distribuição. Muitos cumpriram outros não um deles inclusive entrou com recurso aqui no STJ para que a nova exigência não fosse cumprida mas o tribunal negou o recurso o que é favorável aos farmacêuticos pois assegura postos de trabalho e também aos consumidores que tem assim uma garantia maior da qualidade do medicamento. A decisão foi da ministra Regina Helena Costa como a decisão é de uma só ministra o que se chama decisão monocrática o laboratório ainda pode recorrer ao próprio STJ mas enquanto isso hoje a ordem agora é para que essa empresa que entrou com o mandato de segurança coloque o profissional farmacêutico durante o processo de distribuição do produto. E executivos da Odebrecht não conseguem encerrar o processo em que são acusados de corrupção. Investigados na Operação Lava Jato da Polícia Federal eles tiveram os pedidos de habeas corpus negados mais uma vez pelo Superior Tribunal de Justiça. No habeas corpus a defesa dos executivos César Ramos Rocha Marcelo Bahia Odebrecht Márcio Faria da Silva e Rogério Santos de Araújo pediu trancamento de um dos processos contra eles que investigava a prática de corrupção ativa. Eles já foram denunciados por organização criminosa corrupção ativa e lavagem de dinheiro em um dos processos que foram decretadas as prisões preventivas dos quatro. O ministro Ribeiro Dantas rejeitou o pedido. Ele disse que não houve legalidade na decisão anterior do Tribunal Regional Federal da Quarta Região que já havia rejeitado o habeas corpus dos executivos. O novo CPC ele vai entrar em vigor em março do ano que vem e ele é muito bem-vindo por toda a comunidade jurídica. Na verdade nós temos um código contemporâneo em que os novos princípios os novos institutos do direito processual civil foram regulamentados. É um código que prestigia muito a boa-fé na relação processual estimulando, por exemplo aqueles recursos protelatórios e principalmente é um código bastante sistemático então realmente ele vai facilitar o trabalho dos operadores do direito. Tem alguns pontos polêmicos que estão sendo resolvidos agora durante a vacância e o legis mas certamente é um código que vai trazer uma grande contribuição para toda a comunidade jurídica e para toda a sociedade. Vem comigo dar aquela olhadinha nas redes sociais do STJ para saber quais são os destaques da semana. Olha só. Estamos aqui na página do Tribunal no Facebook são vários postos interessantes esse aqui traz um informativo de jurisprudência que diz que negociar por telefone a aquisição de drogas e também disponibilizar o veículo que seria utilizado para o transporte do entorpecente configura o crime de tráfico de drogas. Temos aqui também um resumo das principais decisões da corte as novas súmulas pesquisas prontas não deixe de acessar e conferir o STJ também está no Twitter aqui você fica por dentro de todos os acontecimentos do tribunal contados de forma objetiva rápida e dinâmica não deixe de dar uma passadinha por aqui também vamos agora para um giro rápido para saber as últimas notícias aqui do Superior Tribunal de Justiça Corte Especial do STJ aprova nova súmula determinando que quem tem surdez em apenas um dos ouvidos não tem direito a concorrer a vagas para deficientes em concursos públicos a súmula vai orientar futuros julgamentos do tribunal a primeira turma do tribunal entendeu que uma companhia de saneamento de Minas Gerais não precisa pagar indenização a uma consumidora porque foi encontrado o cadáver de uma pessoa no reservatório pois a água não estava imprópria para consumo a quarta turma condenou a empresa Duke Energy International responsável por hidrelétricas no Paraná a indenizar um pescador que teve prejudicada sua atividade profissional por causa de alterações no rio Paranapanema E o STJ promove entre os dias 18 e 20 de novembro o encontro Brasil-Reino Unido que vai debater principalmente temas relacionados ao combate à corrupção e lavagem de dinheiro E o STJ Notícias de hoje fica por aqui na próxima semana estamos de volta para falar sobre problemas envolvendo os serviços de telefonia tem alguma dúvida sobre esse assunto deixe uma mensagem para a gente na página do STJ no Facebook ou mande sua pergunta pelo WhatsApp o endereço e o número são estes que estão aparecendo aí na sua tela participe e não esqueça de se identificar se você quiser rever essa edição é só acessar lança a página no Youtube youtube.com barra STJ Notícias até a próxima semana hein tchau